E assim, mostrar um vídeo simples, um vídeo, como se diz, a respeito disso aqui, ó, tá caindo aí, ó, isso aqui tá caindo, aqui ó, olha aí, eu vou descendo aqui mais, tá, eu vou pegar, eu vou descendo pra cá, espera um pouquinho, eu vou mostrar aqui pra vocês, tuíno, 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 tô mostrando minhas plantas por enquanto, é eu que cuido, né, não é outro, tá bom, tô indo, tô aqui na Chaco Samambaia, aqui na Curiosidade do Deluxe, quero mostrar aqui um segredo pra vocês, tuíno, é, então tá bom, vamos chegar aqui rapidinho, o que eu quero, eu vou mostrar rápido pra vocês aqui, um vídeo simples, mas que tá acontecendo, fui aqui no vizinho, ao lado aqui de casa, ao lado aqui, né, e fui pegar um mamão pra fazer uma comida pros meus porcos, né, aqui na Curiosidade do Deluxe, e eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, espero que vocês, é um vídeo que acontece muito, muito aí, ó, e as pessoas não querem entender, não querem, é, como que fala, não querem aprender, acho que tudo é normal, vou mostrar primeiramente essa banana aqui, aqui ó, vou ver se eu consigo aqui ver, dá pra vocês verem essa banana aqui, deixa eu virar pra cá, por causa do sol, acho que dá, né, dá pra vocês verem aí mais ou menos como que ela tá, deixa eu abrir mais a tela aqui um pouquinho, opa, aí, acho que dá, né, dá um zoom, então tá aí, agora eu vou mostrar o imbigo da banana, presta atenção, deixa eu arrumar devagar aqui, esse vídeo aqui eu ponho no YouTube no meu canal, olha o tamanho, enquanto estiver abrindo, abrindo, ele jogar no esse, essa flor aqui, é a flor, tá aqui ó, aí ó, tá vendo, aí, vocês não podem cortar, o que eu tenho visto cortar, porque esse talo que tá aqui, deixa eu voltar de novo, calma aí, calma aí, o negócio aqui tá meio, coisa aqui, esse talo que tá aqui, que tô batendo com essa, outro talo aqui, dá pra vocês verem, o sol aqui não tá deixando, aqui, esse talo que tá aqui, esse, muito, ó, ele vem, corta lá em cima, lá, lá, ó, vou pôr lá, lá, dá pra ver aí, ó, o que eu tô fazendo? Eu tô com outro imbigo de banana na mão, aqui, quero mostrar pra vocês, aqui ó, não pode, quando ele estiver bom, isso aqui, ele mesmo seca, aí vocês cortam aqui, três dedos do imbigo aqui, ó, e deixa o talão, o talão é uma vida, que cada vez vai engrossar a banana, então eu vou mostrar mais um pouquinho pra cá, peraí, tô indo andando, hein, tô andando, calma aí, vocês estão vendo essa banana aqui? Quanto? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, palma, aqui na minha terra, fala, não sei como, eu moro aqui, tem rolo, porque eu vim de Porto Velho uns tempos determinados, eu aprendi lá palma, aí eu costumo falar palma, então, olha só, eu falo a penca, né, então tá aí, dá pra vocês verem aí, não tô conseguindo aqui, peraí, ô, maravilha, aí, ó, dá pra vocês verem aí? Ela tá novinha, né, aí, ó, vou abrir mais, aí, olha só, ó, olha aí, aí, ó, olha o imbigo dela, enquanto tiver, com essa florzinha que tá aqui, aí vocês vendo aqui, esse imbigo tem a florzinha, fala imbigo aqui, não pode cortar, não pode, isso aí, ó, essa bananinha que tá aí, ela cresce grossa, nós falamos na maçã aqui, então eu vou, eu vou, é, tirar o zoom um pouco daqui, diminuir, aí, e vou agora, ó, o que tá na minha mão, eu vou até ficar de croque aqui, como diz o outro, né, gachado, tá vendo isso aqui na minha mão? Isso aqui, não pode cortar, olha o tamanho do talo que eles cortaram, não pode, enquanto tiver soltando essa, essa flor, não pode, isso que alimenta, entre, é, essa, imbigo da banana, essa flor, enquanto tiver caindo, deixa que caia, e depois vocês pegam esse talo, tiver que cortar, eu vou pôr no chão ela aqui, tá, vou mostrar aqui, aqui, ó, três dedos, tá o suficiente aqui, ó, do imbigo, do pé do imbigo aqui, da banana, e três dedos, você pode cortar, ou quatro dedos, pra não ser exagerado, né, aí, ó, entendeu? Agora, cortar um palmo é muito, e isso aqui ainda ficou muito, então, isso aqui, é a vida ainda, pra, como que fala? pra crescer, engrossar a banana, é, é, e o talo, misericórdia, eu vou voltar aqui, vocês vão ver esse vídeo aqui, vocês vão prestar bem atenção, eu tô indo aqui, quando tô andando aqui, não tô filmando nada, só tô andando, agora, eu, cheguei no ponto aqui, aqui é em casa, tô em casa, claro, aqui, ó, tá na grossura já, esse, esse aqui já cortei, aí, ó, dá um palmo, e meio, quase, do imbigo, só que isso aqui, você faz de conta que, que tava nele, mas não tava, aí, eu, eu, nesse tipo aqui, eu não corto ainda, tão vendo? Então, enquanto esse talo que tá aqui, cortado, esse talo cortado aqui, ele, se torna, um alimento, pra banana, engrossar, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, só com o pé, que, né, aqui, não é, não é só isso, não, e isso aqui, ele chama muita atenção, e isso aqui, quando ele começa a secar, ele vai secar uns poucos, vai secando, quando você vê que ele secou uns quatro dedos aqui, a banana já tá amarenada e grossa, só que ela não vai crescer mais, ela vai dar uma engrossadinha, vai dar uma vida mais firme, porque essa aqui deu na seca, esse pezinho que tá aqui, é uma merrequinha, é mais alto que eu, pouca coisa, tá, olha bem, aí ó, fininho, porque esse aqui, é na seca, agora eu vou mostrar o, o cacho de banana, que deu agora, faz água, faz água agora, né, aqui ó, grossura, olha aí, grossura, grossura dessa aí, vou dar um zoomzinho, olha a grossura, olha lá, esse aqui, ela dá quase cinco metros, quatro metros de altura, olha só, eu vou levar devagarzinho, é um pé só, olha, maravilha, olha, faz tempo que eu quero fazer esse vídeo aqui, agora eu vou voltar lá na banana, tamanho do cacho, mais de doze palmas, olha lá, eu vou dar um zoomzinho de leve, opa, foi muito, voltando, olha lá, ó, eu vou parar aqui, para vocês contarem, dá mais de doze, né, ó, tá vendo, então, vocês que tem banana na sua residência, às vezes não é chacra, não é chacra, preste atenção, ah, mas eu sou acostumado, acostumado o quê? Às vezes a pessoa faz coisas erradas, e não aprende, vai muito tempo, eu queria fazer esse vídeo aqui, todo lugar que eu estou andando aqui em Cáceres, Mato Grosso, onde eu moro, todos os lugares, e pessoas de fora, tem pessoas de São Paulo, de Campo Grande, que moram aqui, de Minas, ué, do Rivirado, esse Brasil lá fora, tem gente aqui, e quando você vai ver eles, eles não são cacerenses, Mato Grosso, são esses daqui, tá me entendendo? Então, não se faça, e tem gente daqui, que veio de fora, criança, eu estou com, eu estou com 50, eu vou para 59 agora, fiz uma matemática, pessoas que já veio aqui, bem quando nasci, eles chegaram primeiro de que eu, ano de nascer, e, então é cacerense, Mato Grosso, não tem lógica, e aí, será que não aprendeu ainda não? E eu sou daqui, cresci, nasci aqui, cresci aqui, isso aqui, eu vou tirar aqui devagar, tá vendo isso aqui, meus irmãos, minhas irmãs, vocês aí, que mete faca no imbigo à toa, é um crime isso aí, tira a vida da banana, isso aqui é flor, 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 não é bananinha não, enquanto estiver caindo esse aqui, e florescendo aqui essa casca, peraí, é porque estou sozinho aqui, não tem quem filma, mas eu vou, se você ver alguma falhinha assim, não dá para tirar, mas, mando esse daqui, esse aqui, ele floreia, né, ele abre outro aqui, perdão, vou fazer aqui uma simbolização, aí ó, ele abre aqui, aí tem esse aqui ainda, e esse aqui é um santo remédio, né, para diabetes, para curar muita coisa, para quem não sabe, imbigo de banana, para anemia, ih, não tem melhor, esse aqui eu dou para os porcos, para as galinhas bicar, é um santo remédio também, viu, então, aí eu cato todo dia bem cedo, eu cato isso aqui, esse aqui para galinha seu aí, que vive preso, coitadinho comendo pena, é, joga esse aqui, imbigo de banana, mas quando estiver bom, né, e olha só, então não faz mais isso não, estou fazendo esse vídeo aqui, especial para vocês aí, aí você, minha irmã, que sempre também gosta de plantar, umas meia dúzia, tem sua planta, a ver se quer para colher uma banana, já desceu o imbigo, não corta não, tem gente que corta lá no toco, lá no toco, ah, lá na minha terra, não sei, nordeste, misturado, não sei o que lá, não é, para com isso, espera acabar essa flor aqui, eliminar, aí ele mesmo, quando se viu aqui, que durou uns 15 dias, que você não viu mais cair, você corta três dedos, é três dedos, quatro dedos, não passa disso não, porque esse talo aqui, vou fazer um repeteco, ele é vida, para engrossar a bananinha, ah, mas é o pé, é a vida, não, para, é, se você prestar atenção no que estou falando, vocês vão ver, vocês aí, pegam esse vídeo, em nome de Jesus, claro, estou pedindo encarecidamente, e também dá um joinha aí, o que vocês acharam, ah, mas sou acostumado a fazer, vou fazer isso aí, aí vocês vão estudar, é igualzinho, é, você pega uma, é, como fala, uma laranja, do pé seu lá, que você plantou, você pega um gancho, e puxa, aquele talo, você pega uma, duas laranjas, puxa, quebra aquele mundo de talo, e vai, enfraquece a laranja, e acaba pesteando, porque cada puxada que você dá, quebra o gajo, tem que ter uma pessoa que sobe, e cata com carinho, aqui em casa, aqui é um, um sacrifício, para disparar a laranja, não, eu pego todo dia, quando está boa, eu pego com a mão, subo lá em cima, e, e, e cato, até, onde não dá mais de eu catar, e deixa eu secar o resto, para os passarinhos, então, está aqui, a pessoa, o vizinho, que coisou, e fui lá, aí, olha o tamanho do talo, que está aí, dá um palmo, tá, e, quando tiver isso aqui, essa flor, não corta, tá, agora, eu vou voltar aqui, para nós terminar, fechar com chave de ouro, quando você ver, estou andando aqui, tá, é, aqui, eu plantei mandioquita, macaxeira, aipi, não importa, deixa eu passar para cá, vou ver se eu filme para você, olha só, tem gente que já corta, já, mete facão nesse que está aí, deixa eu, deixa eu jogar isso aqui, espera aí, abri um zoomzinho aqui, opa, está vendo o imbigo dela? Se fosse, agora, tem gente que já cortava há muito tempo, e eu não corto, eu deixo o imbigo aí mesmo, deixo o imbigo da banana, se você não quiser cortar, não tem nada a ver, você não tem que estar mexendo, no imbigo dessa banana, o imbigo dessa banana, ela, 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 ela se torna uma produtividade, de, alimentar, a bananinha, preste atenção, eu não estudei não, viu gente, e nem pego no, nem puxo no YouTube, para me aprender, isso é natureza divina, é dádiva, dádiva de Deus, isso chama-se, vida para a banana, a bananinha, o alimento, tá, não confunde não, com esse aqui, o pé, tá, só, então, se você, tem gente que corta lá no toco, lá no toco, perto da bananinha, o que é isso, quando vocês for cortar, não cair mais isso daí, vocês podem cortar, mas não agora, e se puder nem cortar, não precisa, porque é vida, esse que faz engrossar a bananinha, e dá saúde, para a bananinha ficar doce, o que seja maravilhosamente gostosa, tá, se vocês não quiserem cortar, não corta não, eu prefiro que vocês não cortem, tá, tem gente que tem mania de estar cortando, e não tem necessidade disso, não tem necessidade, tá, não tem necessidade, isso é, dá, ele faz o, a bananinha ficar mais saborosa, e gostosa, e madura mais gostosa ainda, tá, quando for no tempo de você tirar, ela madura, muito saborosa, tá bom, parece que esse vídeo aqui, ele vai impactar vocês aí, para vocês aprender, muitas pessoas não aprendem, não sabem, e tem estudioso aí, né, quiser comentar nesse vídeo aqui, estudioso, que estuda sobre natureza, sobre alimento, manda, o que vocês acharam desse vídeo aqui, ah, corta, não, não corta, se você não quiser cortar, não corta, tá, beleza, dá um joinha aí, na curiosidade do Deluc, conhecer, perdão, conhecereis a verdade com Deluc, tem curiosidade do Deluc, também tem no YouTube, tem no TikTok, tá, beleza, faz tempo que eu não faço um vídeo, mas eu fiz esse vídeo aqui, demorado, para vocês entenderem, porque eu tive que explicar, né, não entendo fazer um vídeo, pá, 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 não, e eu vou baixar aqui, um pouquinho, meu braço que está cansado, estou de idade já, não estou aguentando nem filmar, mas, agora eu vou mostrar aqui um pouquinho, o bananazinho aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pés, já plantei mais, olha só, olha, aqui é só banana, banana maçã, banana prata, ouro, tem um punhado, tá, aí eu vou descendo aqui um pouquinho, para terminar esse vídeo aqui, opa, olha a grossura do pé da banana aqui, olha aqui, ah, tode puro, né, aí, deixa o pinho aqui, que está cheio de banana, de mudinha, ó, ó, isso aqui é, é a mandioca, aqui, aipim, pode ser, e macaxeira, é, isso aqui é a liberata, opa, liberata, é a melhor mandioca que tem aqui para nós, aí eu vou filmar aqui, aqui tem um caixa aqui, olha lá, opa, tem um sol batendo aí, aí, olha lá, tem um ali, deixa eu filmar outro aqui, aqui, eu tenho que pisar devagar, aqui, outro caixa, olha lá, né, tem um, dois, três, quatro, agora eu vou voltar aqui para finalizar, um caixa de banana aqui, peraí, olha esse caixa de banana aqui, aí, ó, o caixa de banana não precisa, ele mesmo, ele mesmo pela natureza, ele não dá o imbigo, ele dá o imbigo diferente, e esse caixa de banana aqui, ele vai ser errado, tamanho todo, do lado aí, é, olha lá, tem mais um, uma, uma banana ali, aí, estou plantando mais ali nesse vão, que estou mostrando ali, para lá, estou plantando um pouco, depois vou mostrar os porquinhos, para vocês, tá, agora eu vou terminando aqui, mostrando, andando, calma, maravilha, por isso que é bom, né, fazer um vídeo, esse vídeo aqui, vai impactar vocês aí, muitas vezes vocês pensam, que a pessoa que nunca estudou, não sabe de nada, né, é, então espera aí, estou indo aqui, aqui é uma banana grande, acabei de plantar essa aqui, essa semana, aí, agora, olha só, então, vou terminar, aí plantei essa pequenininha aqui, está meio fraquinha, mas vai viver, e aí, o carro de banana finalizar, olha o tamanho do imbigo dela, e também não corta lá em cima não, isso aqui demora, tá, deixa, isso aí é a benção dele, é a vida dele, não é só o pé não, que é a vida não, o imbigo também, tá, o talo, o talo dela, do imbigo, é muito importante, se não cortar, se vocês for cortar uma hora, quiser cortar, mania feio, vocês cortam quatro dedos, o imbigo, quatro dedos só e tal, deixa o talão, e o talo, ele vai, alimentar mais a vida do, como chama? Da banana, presta atenção, da banana, beleza? Então tá bom, eu vou terminar com essa benção aqui, Deus abençoa todos vocês aí, ooooh, maravilha, 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 maravilha,